No tag de volta, e galera vamos falar de Grêmio 4, Ceará 2, isso mesmo, que jogo meus amigos, que jogo, o time hoje entrou num conjunto e aquelas peças que a gente falava lá no início do campeonato, vocês lembram? Ou melhor, quando aí voltou a pandemia, como a gente estava falando, que faltavam algumas peças para o Grêmio, jogadores que eram pontuais ali no meio de campo, por exemplo, e que agora estão retornando e aí os resultados estão aparecendo. Mas antes de começar a falar, eu quero também lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, isso mesmo, o melhor aplicativo de futebol e tudo isso vocês vão ter no seu celular. Tudo isso o que, Marlon? Ver tabela de todos os campeonatos de futebol, vocês vão ver notícias sobre o mercado de transferência, sobre o Cartola, sobre o teu clube ou o clube de qualquer outro país. Mano, vocês veem tudo, e além disso, vocês acompanham os jogos e inclusive conseguem assistir os jogos da Bundesliga, que é a liga alemã, e também a Ligue 1, que é a liga francesa. A liga lá do Neymar, ver o PSG e companhia jogar. Então, mano, baixa aí tanto para Android como para iOS direto no teu celular, beleza? Mano, vamos falar então de Grêmio e Ceará. Grêmio mandou nesse jogo. Apesar de ter tomado dois gols, eu vou falar aqui sobre as estatísticas primeiramente aí do jogo, tá? O Grêmio teve então no total 60% da aposta de bola, tendo 16 chutes deles, 7 foram para o gol. Quando o Ceará deu 11 chutes e apenas 3 deles foram ao gol. Ou seja, 2 foram gol de fato e um dos chutes foi ao gol, mas o Vanderlei acabou defendendo. Defendeu, que foi mais no final do jogo também, né, galera? Foi mais no final, onde o Vanderlei teve que trabalhar ali um pouquinho, porque examei o primeiro gol do Ceará. O primeiro ou o segundo, se não me engano, foi aquele chute desviado, sabe? Que não teve tanta culpa aí o Vanderlei. Mas falando do time do Grêmio, o que eu achei de mudança no Grêmio, não só nessa partida, mas vem vindo das últimas partidas, tá? Como eu disse, jogadores pontuais estão fazendo a diferença. Um deles, que era um dos principais pontos que a gente precisava no time do Grêmio, era um meia. Só que a gente sabia que a gente tinha um meia de qualidade. A gente tinha, não. A gente tem esse jogador. O jogador que a gente tanto precisa, e precisava, na verdade, é o Jean-Pierre. O que joga esse garoto? O que joga Jean-Pierre? Ele passa muito bem, ele tem uma condução de bola magnífica, ele tem habilidade de driblar, sabe? Ele tem uma visão de jogo muito boa e bate bem demais na bola, né, meus amigos? Que golaço de falta foi aquele? E quase fez um outro golaço, chutando de fora da área, tendo aí que o goleiro do Ceará trabalhar muito bem pra defender. E não só lances que ele, de fato, finalizou ou criou, mas, cara, chances de gol, muitas chances de gol, saíram do pé de Jean-Pierre. E pifadas que ele dava, o trabalho em equipe do Grêmio melhora muito tendo o meio de campo, como o Jean-Pierre. Mas não falando só de Jean-Pierre, vamos falar de Diego Souza, o que ele vem jogando depois de ter renovado o contrato. Eu não sei se só eu percebi isso, galera. Não só por ter renovado o contrato, mas por, de repente, o Churins ter chegado e agora ter uma concorrência de fato, né? Agora, o Diego Souza é uma concorrência direta. Diego Churin e Diego Souza têm características muito parecidas. É claro que o Churin, mano, perceptivelmente, o Churin tem muito mais condição física. A gente vê já, cara, sem ver eles jogarem. Só botar os dois um do lado do outro e a gente vê a condição física do Churin e a condição física do Diego Souza. É muito absurda a diferença. Mas, fora isso, o Diego Souza também tem uma raça, estilo do Churin. Ele é aquele jogador, o centroavante de área, que finaliza bem, cabeceia bem e está sempre ali pronto para fazer o gol. E não só isso. O Diego Souza aparece muito para fazer parede, para fazer o pivô, fazer jogadas ali com meia, com pontas. E o Diego Churin, os dois Diego, têm a mesma característica. O Diego Churin fez um golaço hoje de cabeça e o Diego Souza fez um gol com uma jogadaça aí de Luiz Fernando, que jogou muita bola, mano. Luiz Fernando, cara, eu sei que tem muita gente que critica, velho, não sei porquê. Na verdade, eu não sei o porquê. Se é por, sei lá, cara, por causa do nome dele, não tem nome de craque, não sei. Mas tem muita gente que fala. Ah, mano, o que que vem trazer Luiz Fernando? A gente não precisa de Luiz Fernando. Cara, na moral, eu sei que vai ter gente aí que de repente vai... Mano, eu não sei se eu vou falar isso. Eu não sei se eu vou falar, não sei se é muito cedo. Mas eu vou fazer uma comparação mais justa, tá? Alisson quando chegou no Grêmio, Luiz Fernando quando chegou no Grêmio agora. Cara, quem teve, quem tá tendo um melhor desempenho, mais vontade, mais velocidade, mais habilidade, mais passe. Quem tem? Quem tem? Cara, com certeza Luiz Fernando. E vocês, eu sei que tem muita gente que paga um pau aí pro Alisson. Por quê? Porque ele é o titular do Grêmio, agora tá lesionado, mas ele jogou muitas partidas. É um jogador importante, eu não tô falando que ele é ruim. Mas que Luiz Fernando, cara, quando começou agora, mano, agora eu acho que no começo dele e no começo do Alisson, o Luiz Fernando tá começando muito melhor que ele, cara. Mano, desculpa, é minha opinião, tá? Eu sei que cada um tem uma opinião, então essa é a minha. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham disso que eu tô falando. É besteira? Não é besteira? Tem um pouquinho de coerência? Comenta que eu quero saber a opinião de vocês, tá, galera? Vamos falar também sobre, deixa eu ver quem mais, velho, o que faltou aqui de falar. Deixa eu até colocar no line up aqui pra dar uma olhada. Ai, quem mais, cara? Cara, PP, incontestável, né, mano? Raçudo sempre, bota pra frente a bola. É o cara que tá sempre, sempre buscando jogada. Não tem, é um jogador estável, né? A gente sempre sabe que ele vai jogar bem, sempre. Matheusinho jogou bem, Darlan não teve a sua melhor partida, mas jogou bem. Cara, eu gostei, cara. Eu gostei desse meio de campo do Grêmio. Velocidade, técnica, sabe? Habilidade, força de vontade. São jogadores novos que têm mais pique. Gostei, cara. Gostei bastante, sinceramente. E, cara, e aquele lateral ali ficou boa, tá? Diogo Barbosa e Vitor Ferraz. Claro que Vitor Ferraz ainda tá por causa do Jorê Ruela que tá lá na seleção. E a zaga ali não, cara, não comprometeu, tá? Claro que a gente não pode comparar Jeromel e Kahneman, né, mano? Mas não comprometeu como já aconteceu outras vezes. É aquela coisa que a gente fala, mano. Quando o time vai bem, todos vão bem, cara. Quando tem as peças certas, quando dá uma entrosada, o time em geral vai bem. Então é isso que tá acontecendo com o Grêmio. E não é à toa que os resultados estão vindo à tona. E outra coisa, mano. Agora é muito sério. No Twitter, no Twitter já vieram trovar... Mano, deixa eu tentar chegar mais perto aqui e falar com vocês. No Twitter, teve cabimento um gremista. Vou botar entre aspas, né, velho? Eu vou botar entre aspas porque eu falo assim. Porque pra mim, gremista que não acredita no próprio time, no próprio Grêmio, não passa de um bosta de um torcedor. Eu quero que esse tipo de torcedor vá à merda, mano. Na moral, torcedor que não acredita no próprio time... Mano, para de torcer. Vai, mano. Sei lá, tu é gremista. Mano, começa a torcer pra outro time, cara. Procura aí. Tem em Porto Alegre aí o Sport Club. Tem o São José. Torce pra outro time. Porque tu não conhece o Grêmio, mano. Tu não conhece o Grêmio. O Grêmio nunca foi o time que, sabe, aí joga bonito e, mano, ganha de todo mundo. Não, cara. O nosso time, o time do Grêmio, sempre foi um time aguerrido, cara. Aguerrido. E é isso aí que tá sendo mostrado agora, velho. E tá vindo jogadores aí com vontade. O Jean-Pierre, ah, era um jogador que não tinha vontade. Mano, o Jean-Pierre passou por inúmeros problemas. Não só de lesão, mas familiar. Então, cara, é muita coisa pra cabeça. É um jogador jovem. Agora ele tá voltando, jogando muita bola com vontade. O time do Grêmio tá entrosado. Agora vem me falar que não joga futebol bonito. Ai, não joga. Cara, pelo amor de Deus, vocês querem um futebol bonito e um time que perde? Ou vocês querem um futebol jogado de um jeito de força de vontade, aguerrido? E, cara, não tô gostando desse futebol. Mas o Grêmio tá lá ganhando, cara. Metendo quatro, ganhando no Maracanã, nas quartas de final da Copa do Brasil, quase na semi. E aí, o que vocês querem? O que vocês preferem? Mano, esse recado eu tô dando pra algumas pessoas que me tiraram pra louco lá no Twitter. Falando que eu não entendo nada de futebol pra falar que o Grêmio poderia sonhar com o Brasileirão. Eu tenho certeza que esse mesmo cara, ou essas mesmas pessoas, se o Grêmio for campeão, vai ser o primeiro que vai tá lá na guete comemorando, cara. Não sei se agora, né, por causa da pandemia, mas se fosse nos tempos normais, estaria comemorando o título do Grêmio do Brasileirão. Então, galera, eu sei que tá muito cedo, eu sei que, nossa, velho, calma, que, nossa, a gente não é nem líder do campeonato. Eu sei disso tudo, cara. E eu não tô falando que a gente vai ser campeão. A minha teoria é outra. É que o Grêmio tem time, ele tem, tem como, cara. Tem como ser campeão, tá muito vivo na disputa. Cara, se eu soubesse quem é que vai ser campeão, eu apostava todo o dinheiro que eu tenho, todos meus dois reais, cara. Eu botava meus dois reais ali no Sporting Bet, mano, e apostava e ganhava, mano. Ganhava, sei lá, quatro real, mas ganhava, entendeu? Mano, não tem como saber quem é que vai ser campeão, não tem como saber. Mas acreditar, torcer pro nosso time, pro Grêmio, pelo amor de Deus, cara, isso aí vai ser sempre. E, mano, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu até o final. Deixe o likezão se vocês concordam. Se vocês não concordam, pode deixar o dislike, mano. Não tô aqui pra fazer vocês gostarem da minha opinião, não. Eu quero que vocês assistam, comentem e debatam com todo o respeito do mundo, beleza? Um forte abraço, então, galera. Até o próximo vídeo. Falou, fui. Tchau, tchau.